Já sabemos como criar animações no Pocket Code e já sabemos também como criar diálogos e outro tipo de programação. Agora vamos aprender a posicionar rigorosamente o nosso ator no espaço e fazê-lo mover de forma aleatória. Eu já criei um programa rápido chamado posicionar, vou buscar agora um ator tocando como já sabem na biblioteca multimédia mas também poderia claro desenhar no ator ou usar uma fotografia. Até porque às vezes a biblioteca demora a carregar e é um bocadinho chato. Vou buscar aqui uma coisa que me permita fazer nos voos divertidos por isso vou à categoria transporte parece-me bem mas há aqui mais engraçados. Mais sci-fi. este ovni. Ok. Clique em ok para aceitar e agora vou programar este ovni para se mover no espaço. Então vou tocar nele e venho aos scripts e vou tocar no mais como já sabem para criar um evento e vou começar por usar o evento mais simples que é o When Scene Start. Ok agora vou dizer o seguinte eu quero que quando a cena comece que o meu ovni vá para o centro do espaço. Então como fazer? Vou tocar no mais, vou tocar no movimento e vou tocar em posicionar. Estão a ver aqui estes números, o 100 e o 200. Reparem que se eu tocar neles vai aparecer uma opção que me pergunta se eu quero colocar visualmente, visualmente, play visually ou editar a formula. Se eu escolher edit formula posso alterar o valor do x e do y para por exemplo zero. Ok. Edit formula. Zero. Ok. O que isto quer dizer? Quero dizer que ele vai quando eu clicar no play ir para o centro exato do espaço do meu programa. Como é que eu sei estas coisas? Bem, porque eu sei que o Pocket Code utiliza um sistema de coordenadas. O que é um sistema de coordenadas? É algo que me permite localizar, é algo que me permite localizar um objeto rigorosamente no espaço. Ou seja, quando eu digo que ele está no 00, eu sei que ele está no centro. Eu podia posicionar isto de outra forma. Vou voltar atrás. Vou clicar em voltar. E agora vou tocar outra vez em posicionar em x. E vou escolher a opção place visually. E agora reparem que eu posso tocar no meu personagem e colocá-lo onde eu quiser. Toco no certo para aceitar e já está. Agora reparem que os valores x e y alteraram-se automaticamente. Ok. E agora para o mover. Vamos então buscar um bloco de movimento. Toquei no mais. Vou ao movimento. E agora vou escolher um bloco que me permita deslocar o meu personagem para um sítio qualquer no espaço. Então, eu vou procurar o bloco que me diz planar durante um segundo. E vou colocá-lo na sequência correta depois do primeiro bloco de movimento. A sequência, como sabem, é importante. Vamos testar. Tocar no play. E ele faz isto. Vai para aquele ponto exato. Mas e se eu quiser que vá para outro sítio? Então, volto atrás. Toco em voltar. E onde diz planar um segundo para x100 e y200. Eu vou tocar um x, por exemplo. Vou escolher place visually. E vou colocá-lo, se calhar, aqui neste planeta. Ou lua. Isto é uma lua. Toco no certo para aceitar. E vou testar. Ele já se move para onde eu quero. Se acham que está muito rápido, vou voltar. Posso tocar onde diz um segundo e escolher, por exemplo, dois segundos. Ou mais tempo, se eu quiser. Toquei em OK. Play. E agora está mais lento. Só que isto é um bocado repetitivo. Agora imagina que eu queria que ele se movesse à vontade pelo espaço. Se calhar, tinha que vir aqui fazer muitos blocos de planar durante x segundos para vários sítios do espaço, certo? Não. Há um truquezinho. Antes disso, vou tocar no play. E vou tocar no para trás. E vou tocar em ativar eixo. E depois prosseguir. Porquê? Porque eu quero que vocês vejam aqui uma coisa. Conseguem ver uns números que estão no centro e no canto do cenário? Então, ao centro é sempre o zero. Porquê? Porque é um dos eixos x e y cruzam. Depois reparem que, à vossa direita, no eixo horizontal chamado x, temos o número 600. E à vossa esquerda, também no eixo x, temos o número menos 600. A partir do zero para cima, na vertical, temos o número 926. E para baixo, também na vertical, temos o número menos 926. O que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir da referência zero, podemos ir para números positivos ou para números negativos. É como se estivessem num prédio, num elevador, e carregassem o elevador para o quinto andar. Carregavam o número 5. Mas se fossem, por exemplo, para o parque de estacionamento, que ficava no piso menos 3, carregariam no botão menos 3. É a mesma coisa. Agora, memorizaram estes números. 600 menos 600. 926 menos 926. Então, vou andar para trás. Vou voltar. E agora, onde diz x, eu vou tocar. E ao invés de escolher a opção place visually, vou escolher edit formula. E desta vez eu vou buscar uma função matemática que me vai permitir fazer de forma aleatória a posição do meu objeto no espaço. Onde é que isto está? Aqui no editor de fórmula do Pocket Code, posso tocar em funções. E vou procurar uma que diz random. Random, em português, quer dizer aleatório. E agora o random tem aqui uns números que eu posso alterar. Lembram-se dos números há bocado? Estamos no x, certo? O x varia entre menos 600 e 600. Então estou só a alterar os valores do x. E que toquei em ok. Agora, vamos fazer o mesmo para o y. Vou tocar no y. Vou tocar em funções. E qual é a função? Exatamente, random. Qual é que eram os valores do y, que é o vertical? Então eu levaria entre menos 926. Já me enganei a escrever. Menos 926. E, exatamente, 926. Vou tocar em ok. E vou testar. E agora o meu ovni voa para uma posição ao acaso. Porque esta função vai sortear um número que esteja no intervalo que eu defini. Mas isto só com a décima vez. E se eu quiser que ele repita para sempre, estar sempre a voar ao longo do espaço. Muito fácil. E aposto que vocês já sabem fazer como. Ando para trás. Vou voltar. E agora vou buscar um ciclo. Portanto, vou ao mais. Escolho no control. O ciclo forever. E vou posicioná-lo a seguir ao meu primeiro bloco. Que é o que me define onde é que o meu ovni começa a sua aventura. E agora vou tocar no bloco planar. E vou colocar dentro do forever. O que irá acontecer? Ele vai, para sempre, repetir este código. Durante dois segundos, vai voar para coordenadas sorteadas de forma aleatória. E fica a fazer isto para sempre. Vou voltar atrás. Para verem qual é o código. E recordar-vos que. Para alterar os valores de x e de y. Tocam. No valor de x. E depois. Vão buscar a função. Random. As funções. Do pocket code.